Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de como aplicar batom vermelho líquido e ficar assim ó, com o bocão bem pá mesmo. Como sempre, eu não aprendi de uma hora pra outra, foi sempre treinando. A gente consegue chegar nisso aqui, né? Uma boca bonita, não uma boca torta, né? E a gente aprende a deixar a boca assim, bem delineada. E se você quer saber quais são as dicas de como aplicar um batom vermelho e deixar impecável, continue assistindo o vídeo. Mas antes eu peço muito pra você se inscrever no canal, caso você não é inscrita. E também... E também deixar o seu like, que dessa forma eu sei que você gostou desse vídeo e eu volto a gravar sempre mais. Então arrocha o dedo a esse like. Então meninas, vocês vão pegar um batom líquido e tirar o excesso, tá? E primeiro você tem que conhecer as linhas da sua boca. Se ela é mais tortinha, se é mais fina, se você quer engrossar, tá? No meu caso, o meu lábio superior são diferentes, então eu acabo tendo que contornar ela. Então primeiramente fazer sempre um X. Vou pegar aqui um espelho. Feito isso, eu quero colocar até onde eu vou com o batom, na parte inferior. É basicamente quase um coração, meninas. E agora eu venho terminando o contorno da boca. E agora eu vou pegar aqui. Olha só como já de primeira a gente já alcançou um resultado bem legal com o contorno do batom. E pra gente corrigir pequenas imperfeições, um pincelzinho com corretivo ou com a base mesmo que você tá no rosto, você vem corrigindo, ó. E o resultado ficou assim, meninas. Eu vou fazer essa aplicação do batom. Eu sempre engrosso meu lábio inferior, porque eu acho ele bem fininhos. Então, eu acho que assim melhora bastante. Eu confesso que sempre quando eu aplicava batom líquido, eu me borrava toda. Só que depois que eu fui treinando, eu erro menos. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não saiam antes de se inscrever no canal, hein? E também não deixa de deixar um like. Um beijo e até a próxima. Tchau!